Gabriel Luzardo e Pedro Senec, da frente de Metebron, que não soa tão bom. É, meu nome é Lucio. A gente vai levar o som do Martim da Vila. É, rolou um tempo atrás de uma versão, Martim da Lua, que fez uma versão... A gente estava também no caminho aqui, uma versão clássica do Martim, uma versão Martim da Lua, em que o Moussaki ficou com o Cavato, junto com o João Donato e Magalhães. Enfim, resposta total daquela ajeitada aí na... Uma filha e a gente vai ficar tranquilo, mas tranquilo, eternamente. Pô, o maior prazer, enfim, fazer esse show pela primeira vez aqui em São Paulo. Muito obrigado a todo mundo que chegou ali, veio nadando, tudo não sei como é que tá o campo. Enfim, muito obrigado. Prazer. Prazer, 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 prazer. Prazer, 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 prazer. Vamos, aliás? Vamos começar todo mundo junto 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 junto. É música. A Moussa e 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 a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.